Estamos na reta final do programa Capacitar. Nós nos comprometemos com 71 projetos e estamos trabalhando diariamente para alcançar o tão sonhado ouro neste segundo convênio. O Capacitar é um programa da FACEB em parceria com o SEBRAE que traz melhorias para a gestão e administração da CIMAC. Tudo isso pensando em você, o nosso associado. Acompanhe essa evolução, porque a gente está na busca pelo ouro.